Oi gente, tudo bem gente? No vídeo de hoje eu quero restaurar e dividir essa restauração aqui com vocês. Não liguei pra minha unha, gente, tá pra fazer, ó, tá soltando, mas eu vou aparecer só minhas mãozinhas hoje, tá? Não tô muito bem arrumadinha pra aparecer no vídeo. E o vídeo de hoje a gente vai restaurar essa casinha, gente. Olha só a situação que ela se encontra. É uma casinha, gente, de madeira. Essa casinha tá na minha família há muitos anos, muitos anos. E hoje eu quero restaurar ela, gente. Eu vou pintar ela com essa tinta aqui, ó. E a gente vou lixar também. E a gente aqui, no caso vai ser eu, vai usar, porque eu vou dar ela de presente pra minha filha, a gente vai guardar os nossos esmaltes nessa casinha, gente. Acho que vai ficar perfeito, ó. É um tamanho certinho. Olha aqui, ó. Ó aqui, gente, aqui embaixo, ó, que vai dar certinho pra encaixar. Por quê? Eu e a minha filha, nós estamos colecionando esmaltes. Esses aqui, eles já são usados, né? Tem uns novos que eu comprei há pouco tempo, mas eles já estão usados. E aqui, gente, tem um saquinho de esmalte. Olha só. Aqui dentro tem 14 esmaltes. No final eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou restaurar essa casinha e vou pedir a ela pra colocar lá no quarto dela pra guardar a nossa coleção. Gente, essa casinha, ela tem uma história. Ela tem muitos anos, muitos anos mesmo. E quem mandou fazer ela, eu me lembro, que foi a minha irmã, a minha irmã Lituína, mandou fazer três casinhas dessa. E das três, acho que só restou essa, gente. Acho que ela tem mais ou menos uns 20 anos, essa casinha. Eu vou perguntar pra ela e vou colocar aqui embaixo, tá? A quantidade de anos que ela tem. Ela estava lá na minha mãe, tava bem abandonadinha, ó. Como vocês podem ver, tá cheia de caça de aranha. Aqui, ó, tá bem sujinha. E eu vou, hoje, tentar restaurar ela pra usar ela, assim, por mais um tempinho. Vou fazer lá. Pra começar, vou dar uma boa limpada, né? Porque ela tá bem sujinha. Pronto! Pronto! Prontinho, gente, ó, já limpei Tá bem limpinha, já dei uma lixadinha, ó, bem de leve mesmo Fiz nada grosseiro, tá? Bem de levezinho Aqui na frente, ó Eu vou pintar com essa tinta E eu estou pretendendo pintar só essa parte aqui, ó, de fora Entendeu? Rodeando ela toda E essa partezinha aqui da frente Por quê? Porque essa tinta é pouca, ela tá só um restinho Eu acho que ela não vai dar conta de pintar a casa inteira Então eu vou ver se ela dá conta de pintar aqui as laterais E essa frente aqui, ó Pronto, gente, a casinha já tá aqui, ó, já tá secando Agora eu vou mostrar os esmaltes que eu comprei Pra vocês verem, ó, vou botar o paninho aqui A quantidade de esmaltes Que eu comprei bem baratinho na promoção E vai ajudar muito na nossa coleção Eu comprei tudo isso Vou deixar mais pra cá, né Vamos Eu comprei tudo isso, gente, tem 14 esmaltes aqui E eles vêm custar na faixa de 20 reais 20 reais E eu vou comprar muito mais Esses aqui são os novos E esses daqui são os antigos Tá gostando Deixa eu ver pra vocês terem a moção Entendeu? Olha só, gente Aqui são só os novos E aqui são os que a gente já tem Que são usados, né Mas eles estão praticamente novos Que eu comprei há pouco tempo Muitos deles Eu comprei há pouquíssimo tempo, ó Então tudo isso vem pra cá Gente, tive uma ideia Achei esse potinho de glitter Olha só, lilás também, ó A tinta ainda tá um pouquinho fresca ainda E eu vou tentar ver Se fica aqui, ó Acho que vai dar pra vocês verem aí Mas eu vou tentar jogar assim, ó Nossa, acho que não vai ficar Queria ver se ficava, entendeu? Gente, não tá dando certo Porque o glitter tá caindo Não tá grudando Mas eu achei essa colinha aqui, ó A cola de isopor Ela é bem transparente Eu vou passar a mãozinha Aqui na frente Um pouco aqui nas laterais E eu acho que vai dar certo Aí o glitter vai ficar grudado Vai ficar bem bonitinho Ó, gente Com a cola Deu certo, ó Deu bastante glitter aqui Não sei se dá pra vocês verem de pertinho Deixa eu tentar mostrar bem de perto Coloquei só nessa parte aqui, ó Da frente Aqui nas laterais Eu não vou colocar, não Porque vai pegar muito brilho E eu não vou ter, né? Mas aqui na frente, ó Deu certinho Deixa eu ver aqui, ó Se dá pra filmar, entendeu? E ficou bem bonitinho Agora vou só esperar secar E vou mostrar aí o resultado Pronto, gente Já arrumamos, ó Ficou aqui na lateral Das perfumarias dela Ficou aqui nesse cantinho Vou mostrar bem de pertinho arrumado Como que ficou Nem contou, né, Vitória? Quanto tinha Acho que já tem mais de Quase uns 30 esmalte Já tá pequeno Já ficou bem apertadinho Cabe mais alguns Mas ficou bem apertadinho A gente vai ter realmente Que comprar outra Outra madeira Né? Gostou? Gente, essa casinha Ela é bem antiga E a gente tá achando Assim, que Que ela tá bem pesada Mas eu coloquei um prego Ali bem reforçado Eu acho que vai dar certo E acredito que não vai cair, não Mas ela é só provisória Enquanto eu programo a outra Que logo, logo eu vou Conseguir fazer uma Especialmente só Para os nossos esmaltes Então foi isso, gente Esse foi o vídeo Deixa teu like Se inscreve no canal Beijinho E até a próxima Tchau